Por que todo católico precisa estar atento ao metaverso? Se você não sabe o que é o metaverso e como essa nova realidade virtual poderá impactar na sua vida espiritual, assista esse vídeo até o final porque sua união com Deus pode estar em perigo. Essa nova tecnologia tem como objetivo inserir as pessoas dentro de um mundo virtual, através do uso da realidade aumentada. Imagine você se transformar em um personagem vivendo dentro de um mundo virtual, onde você poderá interagir com outras pessoas ou até mesmo unir o real ao virtual em tempo real, como jogar em uma mesa virtualmente com amigos também conectados à distância e coisas semelhantes. Parece até muito atraente, não é mesmo? Afinal, vai possibilitar uma interação maior com outras pessoas. Mas no decorrer desse vídeo, vou te mostrar que essa imersão virtual pode ser um veneno para a sua vida com Deus. Imagine sentir uma alegria constante ou uma paz onde qualquer coisa de ruim que te aconteça não te abale. Mesmo nos momentos de tripulação, você continue com sua serenidade interior, tendo uma vida imensamente agradável. É o que o opusculo sobre o modo de aprender e meditar de Hugo de São Vítor diz que acontece quando alguém aprende a amar com familiaridade, a meditação, e a põe em prática frequentemente. E é exatamente aí que o metaverso irá prejudicar a muitos católicos, algo que já está acontecendo com as redes sociais. Os católicos irão cada vez mais reduzir o seu tempo de meditação, pois terão um prato cheio para estarem imersos em um ambiente virtual facilmente manipulável. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado da Califórnia mostrou que redes sociais geram vícios semelhantes ao da cocaína. Elas geram um neurotransmissor chamado dopamina, que é responsável pelo prazer. Quando a dopamina diminui, vamos em busca novamente de mais prazer. Sabendo como funciona esse mecanismo, um dos criadores do Facebook chegou a dizer que essa busca pelo prazer é a explicação para o sucesso da rede. É um loop de resposta de validação social. É o tipo de solução que hackers como eu usamos, pois você está explorando uma vulnerabilidade psicológica humana. E aqui está o grande problema. Teremos pessoas cada vez mais viciadas no prazer momentâneo que esse mundo virtual oferece. E esse vício resultará em um grande vazio espiritual, pois a sensação de bem-estar não estará na meditação das coisas de Deus, mas sim na busca por emergir cada vez mais nesse ambiente forjado virtualmente. Talvez seja o principal motivo para o aumento da depressão durante a pandemia. Mas será que de fato tudo será ruim? Nós vimos ao longo dos anos como a internet e as redes sociais também trouxeram benefícios para a evangelização e está contribuindo para que o comunismo seja desmascarado no Brasil. E com certeza muitos católicos irão mergulhar nesse mundo virtual com o intuito de evangelizar e receber uma palavra de ânimo. Por isso é preciso equilíbrio. Então o que fazer para não sermos manipulados e fiquemos viciados nesse ecossistema virtual? Vou responder essa pergunta com uma palavra que está em desuso atualmente. Mortificação. Nossa Senhora em Fátima pediu que se fizessem jejum, penitências e sacrifícios. Em outras palavras, mortificação. A mortificação equilibra os desejos e nos ajuda a domar as nossas paixões interiores e principalmente elimina os vícios. Portanto, é preciso domar o corpo com mortificações para então conseguirmos experimentar a paz interior e viver uma vida imensamente agradável já aqui na Terra, através da meditação como nos ensina Hugo de São Vítor. E você, acha que o metaverso vai influenciar na sua espiritualidade? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho e compartilhe com seus amigos católicos para que o YouTube dê relevância para este tipo de conteúdo e recomende para outras pessoas e assim possamos ajudar a mais pessoas. Na descrição desse vídeo, tem alguns links que podem ajudar no fortalecimento da sua fé católica. Que Deus te abençoe e na Senhora te guarde. Um grande abraço.